Opa gente, começando mais um Diário de Bordo Se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever Clica no sininho para ativar as notificações Aí você fica sabendo da chegada de novos vídeos Dá aquela força para a gente curtindo e compartilhando esse vídeo A gente tem um grupo no Facebook chamado Design Livre de Fortaleza Clica lá, a gente fez um evento no mês passado, no finalzinho do mês passado Foi bem legal, já estamos preparando o próximo evento Então se inscreve no grupo, independente de você ser de Fortaleza ou não E bom, vamos trocar conhecimento A dúvida de hoje é sobre o GIMP 2.10 É sobre a forma de seleção no GIMP 2.10 De uma ferramenta em específico, que é a ferramenta de seleção livre Eu vou lá para o GIMP, deixa eu mostrar A dúvida era o seguinte, a pessoa fazia a seleção E na hora que ela terminava a seleção, ela queria excluir o trecho selecionado Então ela apertava Delete E quando ela apertava Delete, toda a imagem desaparecia A ferramenta de seleção, eu já até comentei sobre ela aqui Mudou um pouquinho a mecânica dela Você pode trabalhar com ela de duas maneiras Você pode desenhar a seleção clicando e arrastando Solta no ponto de origem e ele fecha A outra forma que você tem de trabalhar com ela é clicando e criando um polígono Você vai usar a forma poligonal dela, também clica no ponto de origem para fechar O legal dessa forma é que você pode voltar aqui nos nós que foram criados Nos pontos que foram criados no decorrer do polígono que você fez Para fazer pequenos ajustes Esses dois métodos têm em comum uma coisa, quando você termina de fechar a seleção Ela não está pronta Para eu poder fechar a seleção, eu tenho que parar no ponto de origem Soltei o mouse e tenho que dar um Enter para confirmar Tanto no modo poligonal quanto no modo livre Eu tenho que fazer dessa forma Se você não fizer assim, na hora que você terminar a seleção Terminei Ah, vou excluir o trecho selecionado Apertar Delete Toda a imagem desaparece No caso aqui está ficando no fundo branco Porque não tem canal alfa e eu acho que é uma outra dúvida Eu também vou responder aqui já já Deixa eu desfazer essa seleção Para remover a seleção enquanto ela não está confirmada é só dar ESC Ele remove o traço que foi feito Bom, vou criar a seleção Terminei de criar a seleção Enter para confirmar Agora se eu excluir, eu vou excluir só o trecho selecionado Mas eu ainda estou com o fundo branco O fundo branco está aí porque a imagem não tem um canal alfa ativo Então vamos criar um canal alfa na imagem Você vem aqui na representação dela no painel de camadas Da camada que você está trabalhando no momento Se tiver várias Clica com o botão direito E procura pela opção Adicionar Canal Alfa Agora a sua imagem tem um fundo transparente Eu vou selecionar do mesmo jeito Vou confirmar a seleção e vou deletar Então agora eu consigo tanto excluir o trecho selecionado Quanto a minha imagem tem transparência E eu consigo exibir o que está atrás Beleza? A ferramenta realmente mudou o modo de trabalhar Mas foi uma mudança simples Você mexendo ali dá para descobrir Se você usava o GIMP 2.8 e passou a utilizar o GIMP 2.10 E está tendo problemas nessa transição Compartilhe aí nos comentários quais são as dificuldades As soluções que você achou Se você está achando o GIMP 2.10 legal Porque está muito legal Se você não está achando Diz porquê E é isso aí Até mais gente É isso aí Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo De assinar o canal para saber das novidades E deixar suas críticas e sugestões nos comentários Aproveita e segue a gente nas redes sociais Até a próxima